Olá, eu sou Lilian Reis e já estamos no ar com o governo agora. Duas aeronaves da FAB se preparam na base aérea de Brasília para decolar daqui a pouco para a China. Eles vão buscar os brasileiros que estão em Wuhan, na China, região mais afetada pelo novo coronavírus. As duas aeronaves têm capacidade para 30 pessoas e, além da tripulação, estão embarcando médicos e técnicos de saúde. Até agora, o governo trabalha com resgate de 29 brasileiros, entre eles 7 crianças e 4 chineses. A previsão é de chegada em Wuhan na sexta-feira. É um voo longo com quatro escalas e o retorno deve ser no sábado, já na base aérea de Anápolis, em Goiás, local da quarentena. E lá que os brasileiros ficarão isolados por 18 dias. O ministro da Defesa, Fernanda Azevedo, acompanhou o embarque. Ao longo da nossa programação, você acompanha todos os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro tem reunião marcada daqui a pouco no Palácio do Alvorada. Vamos então conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que está lá e traz os detalhes para a gente. Olá, Luciana. Oi, Lilian. Quase boa tarde para você e para quem assiste a TV Brasil. É isso mesmo. E o presidente Jair Bolsonaro acaba de chegar aqui ao Palácio da Alvorada. Esse encontro vai reunir o vice-presidente Hamilton Mourão, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Esse almoço está marcado para começar daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, e segundo o presidente Jair Bolsonaro, vai durar cerca de uma hora e meia. Vamos ouvir. Eu convidei os ministros, presidente de tribunais, em início de ano, bater um papo aí e dizer para eles que nós temos o privilégio de juntos dar o norte para o Brasil. Basicamente, é por aí a pauta de um breve almoço ali, que vai durar uma hora e meia para nós. E no gabinete da Casa Civil, lá no Palácio do Planalto, o Grupo Ministerial de Emergência em Saúde Pública teve mais uma reunião nesta manhã para falar sobre o coronavírus. Desta vez, participaram o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, representantes de vários ministérios e o embaixador da China. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro comemora 400 dias de governo. Para marcar essa data, vai ter uma cerimônia no Palácio do Planalto, às 4 horas da tarde. Vão ser apresentados os principais destaques nas várias áreas do governo nesses 400 dias, como a inauguração da base na Antártica, comandante Ferraz, o 13º do Bolsa Família e vários acordos internacionais. Lilian. Obrigada pelas informações, Luciana. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá!